Mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde, tudo o que faz a diferença. Podcast Isso Que Importa, com Alexandre Bueno. Vai começar agora mais um episódio do podcast Isso Que Importa, da Rádio Nova Onda FM. E novamente eu tenho o prazer de receber um grande amigo meu, o doutor Guilherme Barbosa. Vamos discutir hoje o transtorno do espectro autista. Tudo bem, doutor Guilherme? Graças a Deus, Alexandre. É um prazer estar aqui, conversar contigo, com quem nos assiste. É uma honra receber esse convite. Doutor, novamente obrigado por aceitar esse convite, estar aqui com a gente de novo. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre os desafios do atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista. E a contribuição do senhor é muito importante para a gente, que tem uma visão como médico, já tem uma visão como secretário de saúde. Na questão do diagnóstico do transtorno do espectro autista pelo SUS, qual a importância desse diagnóstico precoce? Alexandre, o meu engajamento com essa causa transcende a questão da medicina e da questão da política por onde eu já passei. E também vem muito o encontro da minha condição de pai. Perfeito. Eu sou pai de um garoto dentro do espectro autista, o João, meu filho. E esse assunto é o assunto da minha vida. O diagnóstico precoce é fundamental, não só em termos de SUS, mas em qualquer tipo de assistência privada ou não. Porque ao se fazer o diagnóstico, se identifica o problema. E as ações podem vir de imediato. A gente sabe do ponto de vista médico, do ponto de vista multidisciplinar, que quanto antes vierem as ações de tratamento, melhor será o prognóstico do indivíduo com o transtorno do espectro autista. Então, se uma criança for diagnosticada precocemente e receber todas as terapias, a chance de ela se desenvolver e de ela ter menos problemas é muito grande. Perfeito. Nessa sua visão, como o senhor bem disse, você tem esse conhecimento, tanto como médico, como pai e como secretário de saúde. Tendo esses três lados, quais são os desafios enfrentados pelas pessoas com transtorno do espectro autista no sistema público de saúde? Alexandre, a necessidade de uma criança e de uma família com transtorno do espectro autista é enorme. E aí, a dificuldade é o acesso a uma estrutura adequada com disponibilidade de atendimento para que essa criança e essa família sejam acolhidas. Perfeito. Foi importante o senhor falar isso, que às vezes a gente esquece que paralelamente a pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem em seu entorno a família. Isso. Que também precisa ser acolhida nesse aspecto. Qual seria o ideal, como é hoje, com relação a uma equipe multidisciplinar preparada para atender não só a pessoa específica com transtorno do espectro autista, como também toda a sua família? Existem hoje fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, terapeutas nesse sentido? Isso. Então, passa pela questão médica e medicamento. Às vezes, os pais têm um pouco de receio de medicar, que acham que a medicação é muito forte, etc., mas é algo necessário. A gente não medicar, a gente não consegue transformar a vida daquela criança. Então, talvez por receio de tomar uma medicação controlada, alguma medicação que possa vir a fazer mal por efeito colateral, se a gente, se os pais, nós pais, não fizermos, não medicarmos os nossos filhos, a coisa já não começa a andar. Só que isso talvez seja, assim, uma parcela, uma porcentagem mínima do todo. O todo inclui, sim, equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar inclui terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagoga, ecoterapia, assistência de enfermagem, agente comunitária de saúde, fonoaudiologia, eu com certeza vou esquecer de alguma. Perfeito. São muitas... Isso. E seria interessante que esses profissionais conversassem entre si. Então, tivessem reuniões periódicas, multidisciplinares, para discutir caso a caso o que dá para fazer de melhor para cada um dos pacientes. Quer dizer, essa equipe multidisciplinar tem que ter também um atendimento coordenado. Isso. Numa questão genérica do transtorno espectro autista, mas também específica daquele paciente. Exato. Então, é necessário que essa equipe multidisciplinar atue de maneira coordenada, num sentido único para aquela criança e para aquela família ou para aquele adulto. Exato. Ter terapeutas que não conversam entre si não é o ideal. Perfeito. Precisa haver essa integração, essa união de forças no sentido de trazer o melhor. E com relação à parte de estrutura? Aí, no caso, a estrutura, a gente sabe que não é só da parte da saúde, também tem na parte da educação, etc. Mas, focado especificamente na área da saúde, como que o senhor avalia essa questão para o melhor acolhimento, maior acessibilidade das pessoas com transtorno espectro autista? O que poderia ser feito nas universidades básicas de saúde para melhor acolher esse universo? Xandri, isso é complexo. Porque eu entendo, sim, que tem que haver a participação da educação, da assistente social, do esporte, Secretaria de Esporte, de Lazer, de Cultura, unidos à saúde. Então, pensando em saúde pública, eu, enquanto fui secretário, não sou mais, eu tentei conversar com essas esferas. E isso foi muito pouco feito por conta de eu vivenciar o período da pandemia de Covid. Sim. Mas a gente começou alguns assuntos a respeito de se fazer uma assistência para o transtorno do espectro. Em relação às unidades, que você me perguntou, os profissionais precisam ser capacitados para receber. Existe algo que, há alguns anos, as crianças especiais resolveram ser realocadas em escola convencional, escola normal. Então, as crianças saíram da Pai e foram para a escola com os profissionais específicos para cuidar lá. Isso é um pouco complicado, porque será que esses profissionais foram capacitados de uma forma adequada? Segundo, será que o ambiente de uma escola convencional também não contemple todas as questões de necessidade naquela criança? Eu tive experiência com o meu filho em escola e não foram totalmente positivas em colocar o meu filho em escolas regulares, não adaptadas. Mas isso, enfim, é algo pessoal. Para que a gente possa receber essas crianças, precisa sim de estrutura, de capacitação de cada unidade, de cada agente. De cada agente. Vai perguntar para quem trabalha lá, se amanhã pode mandar uma criança dentro do espectro, ou mesmo um adulto. Não é uma coisa muito simples, nem para o profissional, que ele não vai saber exatamente o que fazer e nem muito produtivo para o paciente. Acredito, eu me lembro no outro podcast que nós gravamos, que o senhor mencionou bem que existe na esfera federal e na esfera estadual, e até na iniciativa privada, existem programas e projetos, devem existir programas e projetos também nessa linha de capacitação para atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista. E é necessário buscar esses projetos, estar preparado para esses projetos, para trazer isso para o município. Sim. Buscar capacitação e tentar formar centros de atendimento. Centro de atendimento com equipe multidisciplinar, que conversa entre si, é o ideal. Perfeito. Hoje, existem tratamentos cobertos já pelo SUS, já nessa gama de atendimento universais, o que o senhor falou no outro podcast de novo, atender todos, com todas as necessidades, e de maneira igualitária. No caso do transtorno de espectro autista, já existe alguma coisa contemplada pelo SUS e na sua visão. Tem muito ainda que se ampliar nesse sentido? As ações ainda são prematuras, são incipientes. Discute-se a causa autista não há muito tempo. A lei do autista não é uma lei muito longa, de muitos anos. E isso ainda precisa ser desenvolvido. Eu entendo, Alexandre, que o acolhimento é fundamental e os diagnósticos, eles são cada vez mais numerosos. E aí se faz diagnóstico e aí cria uma... um contingente de pacientes que precisa de tratamento. e a gente precisa criar alternativas como centros para que esses pacientes sejam atendidos. Eu conheci alguns centros na região. Eu conheci o de Aguariúna, conheço o que tem aqui... Conheci o da Unimed, na época que a Unimed fazia, agora tem o Integral e o Mujimirim, que são centros belíssimos, de referência, que dá assim para quem... que mostra que é possível fazer. que mostra que não é uma ilusão, mas precisa que a coisa possa continuar. Eu imagino que, nesse aspecto, inclusive de estar uma coisa incipiente, começando, acredito que para a família da pessoa com transtorno de espectro autista, seja menos... é forte ainda esse acolhimento e esse atendimento à família também, né? Sim. A gente tem, em Mojiguassu, por exemplo, atendimento na PAI. Tem um fluxo de atendimento de autista na PAI. A gente tem... consultas de fono, de fisioterapia, consultas médicas, etc., mas não está tudo reunido dentro de um centro único. Certo. E aí, a questão familiar fica onde? Perfeito. De que forma que isso vai ser acolhido e acomodado. Então, eu entendo que, para os próximos anos, para os projetos futuros, isso é algo muito bacana. Perfeito. A gente, às vezes, esquece, né? Basicamente, a comunicação impacta as pessoas, mas na questão das crianças com o transtorno do espectro autista. Mas, hoje, a gente percebe muitos adultos também, até pelo diagnóstico ser, de repente, tardio, que também estão alocados no transtorno do espectro autista. Pensando no SUS, novamente, onde tem que atender a todos de maneira humanizada, com tudo que é necessário, de maneira igualitária. existe hoje talvez uma carência maior para os adultos? Como é que o senhor vê isso? Eu não sei se dizer se maior ou menor, mas a carência existe, né? Eu esqueci de mencionar a questão, na pergunta anterior, a questão dos centros de atendimento infantil e adulto das prefeituras. A prefeitura de Magiguaçu tem centros bacanas que conseguem acolher, né? Tanto a criança quanto a adulta. Qual que é o grande desafio, Alexandre, de um gestor para fazer um projeto desse? O grande desafio é dimensionar o fluxo de entrada desses pacientes e o fluxo de saída desses pacientes. Então, para que quem nos assiste possa entender, isso é igual encher uma caixa d'água ou uma banheira. Se você tiver uma torneira muito aberta e um ralo muito estreito, aquela banheira vai transbordar. Se você tiver uma torneira um pouco pingando e o ralo muito largo, aquela banheira vai esvaziar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você faz o diagnóstico, cria uma fila de pessoas para entrar no projeto que fica esperando. Quando surgir a vaga, vai completar aquele número de vagas. Ou seja, a torneira não pode ficar aberta porque a banheira vai transbordar. A caixa d'água vai transbordar. Então, quando eu pensei nisso e a minha trajetória como secretário foi interrompida em função da minha doença, eu tinha essa questão. Existem modelos, por exemplo, de assistência em que o indivíduo e a família vão até o centro, são treinados por profissionais, são capacitados por profissionais e recebem alta. Ou seja, o ralo é muito aberto. Esse indivíduo não fica no centro. Mas se você pensar que o transtorno de espectro autista é uma doença crônica, como é que você vai dar alta para uma criança que já entrou num projeto que está indo bem e etc? Só que aí você vai ter que ampliar o projeto para dar conta da demanda das outras crianças que estão sendo feitas o diagnóstico a seguir. Talvez ter várias fases. Várias fases, mas você entende que o projeto vai ter que sempre crescer? Vai ter que ser permanente. Quais desses pacientes vão receber alta se é uma condição crônica? Então, entenda, existem hoje estruturas? Sim, como eu falei, tem centro de saúde mental, tem o centro de atenção à infância e adolescência, tem a PAI, tem o AME, tem centro de especialidades de fisioterapia que está crescendo e etc. Só que a estrutura não consegue crescer na mesma proporção que crescem os diagnósticos. E aí é importante entender a questão do transtorno do espectro autista. O que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista é um guarda-chuvão aberto, bem grande, em que cobre, embaixo desse guarda-chuva, são diversos diagnósticos. Não é só o autismo clássico. Tem síndrome genéticas que produzem comportamento autista, tem transtornos mentais e outros que também se encaixam nesse espectro. Então, estamos falando de uma coisa que é um espectro, um algo bem amplo, variado, crescente e que você precisa ter uma estrutura para que isso seja acomodado. então, os gestores, o futuro disso tudo precisa levar isso em conta. Nos centros que eu conheço, tem fila, mesmo de iniciativa privada. Por que tem fila? Tem fila porque, como eu disse, a banheira está transbordando. Está transbordando, Alexandre, porque as crianças não recebem, quem está dentro do centro não sai e não tem que sair mesmo. Não tem que sair mesmo. Teria que ter, como eu disse, talvez fases de atendimento para que eu consiga sempre ampliando, sempre acolhendo, a pessoa tem que estar sempre acolhida para eu poder estar mantendo aquela que está em uma fase já há algum tempo, manter em outra fase e receber uma seguinte. Perfeito. E o que eu penso? Eu penso que as ações precisam ter uma união de iniciativa pública e privada. Por quê? Porque o convênio médico, a Unimed, tem necessidade de prover atendimento aos transtornos de espectro aos seus pacientes. As prefeituras também. Então, tá, vamos fazer centros integrados ou não, precisa discutir. Vamos unir, também precisa discutir. Questões de formalidade, isso não escapa do meu conhecimento. Mas, por que não? Sentar para conversar, para unir parcerias, para unir projetos, de repente encontrar patrocinadores, doações, etc., para que a coisa cresça. o que eu posso dizer é que os diagnósticos estão crescendo. A gente ouve cada vez mais falar de crianças com problemas e a estrutura precisa caminhar nessa mesma maneira. Eu sou muito respeitoso com o que já existe, entendo que está sendo um trabalho bem feito, mas essa demanda de que a fila cresce, ela precisa ser lembrada. nós precisamos, como o senhor disse lá atrás, atender de forma humanizada as pessoas com transtorno de espectro autista. Na verdade, é isso que importa. Um atendimento humanizado, um atendimento adequado, um atendimento dirigido para esse transtorno de espectro autista, como o senhor bem disse, é um guarda-chuva muito amplo. Ou seja, são várias necessidades diferentes para cada caracterização. Sim, e você tem que pensar na questão da inclusão. O que é inclusão? Inclusão é um termo que todo mundo usa e algumas pessoas podem achar que inclusão, por exemplo, é rebaixar uma guia de uma calçada, é, ou dar preferência para uma fila de banco, também é, ou ter algum tipo de benefício fiscal para a compra de veículo, também é, mas não é só não. Inclusão é fazer com que aquele indivíduo deficiente possa tomar parte de uma vida digna, para que ele possa se inserir e viver como um ser humano, a despeito da sua dificuldade de vida, com dignidade. Pertencimento. Um pertencimento, Alexandre, só que isso na visão de pai, na visão de familiar, isso é algo complexo. As pessoas talvez não tenham dimensão disso. Então, por exemplo, uma criança autista tem dificuldade de brincar com amigos. E essa dificuldade, eu entendo que a criança não autista não reconhece o diferente. ela estranha e é natural que uma criança não reconheça e estranhe. Mas daí tem que ser os pais falar para o filho que vão brincar com o amiguinho, ele não fala, ele não anda, mas ele é legal, vamos tentar colocar, incluindo as brincadeiras, etc. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso por conta dessa questão do acolhimento da família. as famílias sofrem, todo mundo que tem uma criança dentro do transtorno de espectro na família, a família toda sente a repercussão disso. E aí você vai discutir a inclusão a partir da família, claro que você tem que discutir isso com a família. Agora, qual seria a solução para que isso acontecesse? Primeiro, se falar sobre isso, eu acho que se pode... Enfrentar, né? E se pode... Cache está sendo útil para isso, para que a gente repense aqui o que é de fato inclusão. Inclusão, necessariamente, sim, fila de banco e adaptações de unidades e adaptações físicas, com certeza, mas é mais que isso. Muito mais que isso. Inclusão é, sim, um olhar humano e afetuoso para aquele que nasceu desprovido de uma condição comum a todos. Perfeito, doutor Guilherme. Novamente, agradeço a sua participação nesse podcast. Como sempre, muito elucidativo, muito emocional também foi, né? A Rádio Nova Onda está à disposição para discutir esses temas tão importantes para a sociedade, para trazer esses temas à tona e o senhor fique à vontade para as suas considerações finais, o que o senhor Maio quiser falar sobre o transtorno do espectro autista. eu agradeço, Alexandre. Eu entendo que essa luta é uma luta árdua. Existem projetos que provavelmente na prefeitura de Mundo de Iguaçu vão acontecer em breve e eu espero que a gente possa caminhar nesse sentido, porque às vezes tem pais que precisam sair para trabalhar e deixam os filhos com o transtorno do espectro à mercê de muita coisa ruim. E isso não é uma coisa adequada nem de dizer, quanto mais de viver. Perfeito. Então, a oportunidade de se falar disso foi bacana e eu estou à disposição sempre de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente. Esse foi mais um episódio do podcast Isso Que Importa da Rádio Nova Onda FM. Você pode acompanhar nossos podcasts pelas plataformas de áudio e vídeo. Um grande abraço.